3, 4, com o erro. Motoridade, autoridade, 1, 2, 05, para o local do meu Tiago. Acima, autoridade, 1, 2, 05. Motoridade, 1, 2, 05, local do meu Tiago. 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 Vamos lá. 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 São Paulo, boa tarde, Sistão 3922, cruzando o nível 190 para 250. Sistão 3928, controle de São Paulo, chegada o grade 1-9, aguarde R-Nabianca na pista 2-0, reporte no ponto ideal de decisão. Sistão 4016, Sistão 3922. Oxana 6008, chame controle Rio 134, decinal 95. 3495, 6008, graça. Rio, boa tarde, o Xené 6008, transfere Xené 6008, boa tarde, deve seguir o grá de anual, autorizado a aeronave Yank Vista 20, o ajuste em 1.016 Via o grá de anual, Yank Vista 20, comia 16, 6008 Via o grá de anual, e o xené 6008, comia 16, 6008 Via o grá de anual, e o xené 6008, comia 16, 6008 Via o grá de anual, e o xené 6008, comia 16, 6008 Música